Hoje indo para a Cachoeira do Açude, só subir em frente à Paquera, na pracinha. Cerca de aproximadamente 20 minutos você vai estar na Cachoeira. Uma cachoeira pouco conhecida, só continuar subindo em frente à Paquera. Passa efeito cozoleno, passa a pracinha e logo só vira à esquerda e vai continuar subindo. Passou, virou à esquerda, continua subindo. O visual é muito bonito. Nossa serra do alto de Petrópolis, que é... Ali a gente tem os dois irmãos. E todo esse acesso de paralelo. Estamos subindo, subindo. Já dá para cansar. Não é uma subida impossível, mas é quase longa. O dia hoje está perfeito. Então vamos nós. Vamos subindo. Quase chegando. Daqui para lá agora é coisa mais de 5 minutos, talvez. Após o paralelo vai começar o assalto. A rua é fechada, mas... Só para carro. Acesso somente para morador. Mas tem o acesso aqui pelo cantinho, onde você consegue passar. Para melhor controle também da... Para melhor controle e evitar superlotação, você pode vir. Deixa o seu carro aqui embaixo. Se bicicleta, pode subir um pouquinho mais. Logo já vamos ter acesso à... À cachoeira. Aqui tem a piscina. Um barzinho com água natural. Piscina com água natural. Logo aqui. E o acesso para a cachoeira. Ah não, esse daqui não. Você já tem acesso à cachoeira logo aqui. Bem próximo, em frente ao bar. Ponto final, a sua esquerda e a sua direita. Você vai iniciar a descida logo. Você está caindo na cachoeira. Então, finalmente, depois de 20 minutos, aproximadamente, 25 minutos. Já estamos na cachoeira. Bem próximo à água já. É tranquilo, super recomendo. O acesso é bem tranquilo também. Ah, então a gente... Está vindo aqui para se refrescar um pouquinho. Vamos. Anda. Hoje o templo está colaborando. Mas o povo preferiu ficar em casa. Mas... Super recomendo o meu lugar. Está vazio ainda, porque também dá cedo. Mas olha, você vai encontrar um bom barzinho. Tomar aquela gelada. Uma moto churrasqueira, que é bem interessante também. Tudo feito com os mínimos detalhes, para que você possa sentir bem a vontade com a sua família, ver sozinho, para curtir. Você pode ver e curtir uma boa cachoeira, um lugar agradável, limpo. A cachoeira é muito vazia ainda, porque não tem chovido muito, por esses dias tem chovido, mas não tem chovido muito. Um bom lugar para você vir, refletir, água limpa. Vale super a pena. Vale super a pena. Aí você faz uma pequena caminhada sobre a floresta, né? E você vai subindo. Um casal ali. É bem tranquilo. E um lugar super aconchegante. Com lixeiras. Como eu disse, ainda está vazio. Por esses dias ficou fechado. Veio abrir antes de ontem para ontem. Ontem deu um bom sol, hoje também. O povo ainda está um pouco meio desanimado para vir para a cachoeira. Mas logo em seguida vai estar mais cheio, logo mais. E vale muito a pena vir até aqui. Cachoeira do Açude, em pau grande. Você solta do ônibus, ponto final do ônibus. Sobe um pouco mais, passa e fecha a fábrica da paquera. E todo mundo informa bem. Pau grande não é um lugar tão grande assim. Assim, você logo vai chegar na cachoeira. Vocês podem vir em um lugar limpo. Aconchegante. Vale a pena. O dono dos bares, que está bem próximo aqui, ajudam a cuidar, a manter o lugar limpo. E você... Para que você se sinta bem também, né? Então, é um lugar bastante aconchegante, bem legal. Onde você pode chegar, montar acampamento, deixar as crianças bem à vontade. Olha aí. Tem um espelho. Você vem aqui... Dá aquele tchau. Olha aí. Balancinho. Infelizmente, pouca água. Mas, vale a pena caminhar. Do lugar fresquinho. Bastante agradável. A gente está aí. Esse foi mais um dia de... Passeio. A gente está aí. Fui. A gente está aí. A gente está aí. A gente está aí. Obrigado.